Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poucos de 6 versus o S23 FE e olha, eu vou falar a verdade nesse vídeo e assim, o Poucos de 6 é um excelente smartphone, o S23 também, mas quando falamos de custo-benefício aí o assunto fica mais sério no design eles são bem diferentes, o S23 FE veio igualzinho os smartphones da linha A da Samsung conjunto de três câmeras traseiras, uma traseira espelhada de vidro, é um celular maravilhoso, confesso, eu acho ele bem bonito mas ele tem um design básico, né? Agora o Poucos de 6 já é outra história, porque uma coisa que é normal pra gente a gente vê um celular ou de plástico ou de vidro com uma traseira espelhada ou fosca, isso é normal agora o que é diferente, a gente vê um celular de couro, o Poucos de 6 Pro ele tem um material de couro você sentindo a mão, você sente, né? Você passando a mão e além disso ele tem um marmorizado perto das nossas câmeras aqui, super chique, na lateral ele é preto e a gente tem o botãozinho Power na cor do celular, né? No caso meu aqui é amarelinho, então ele tá muito bonitão mesmo comenta aí, qual dos dois que é mais bonito na sua opinião? Dando uma volta aqui por eles, nós temos aqui o botão Power, que é o ligue e desliga nos dois e o botão de volume. Na parte de cima, no Xiaomi, a gente tem o infravermelho no Samsung nós temos a gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips e nós temos saídas de som aqui em cima nos dois. Desse lado de cá, não tem nada nos dois, na parte de baixo é a gavetinha para os chips no nosso Xiaomi, você também consegue colocar dois entrada pra carregar o USB-C nos dois, microfone e a saída de som então até agora a diferença foi o design. Então, você deve ter percebido também que nós não temos entrada pra fone de ouvido nos dois porém, o nosso Focus 6 Pro, se eu não me engano, ele vem com a proteção IP57 contra água que é uma proteção contra respingos, então não é nenhuma super proteção que faça com que você possa tirar uma foto embaixo da água, alguma coisa assim então mesmo assim você tem que tomar um cuidado com ele, nessa questão de água, né? Agora o S23 FE vem com o IP68, a máxima proteção contra água então ele é totalmente resistente à água, tá? Mas pra gente continuar esse vídeo, continuar analisando a gente tem que saber os preços que eles estão custando e sim, o Focus 6 Pro tá um pouco mais barato do que o S23 ele tá custando hoje em dia aqui no Brasil mais ou menos uns R$2.400, mais ou menos isso na última versão, que é com 12 de RAM e 512 de armazenamento interno eu comprei o meu na Amazon Brasil, vou deixar o link aí pra você também o preço fica intercalando, às vezes isso sobe um pouco mais, às vezes fica um pouco mais barato então eu vou deixar com o menor preço aí pra você O S23 FE aqui no Brasil tá entre R$2.700 e R$2.800 então temos uma diferencinha que seja de R$200 de um pra outro mas já é suficiente pra gente mudar de ideia na hora de fazer a nossa compra então vamos lá Vamos começar pelas telas, os dois com a impressão de digital na tela que funciona super bem, uma tecnologia sensacional e as tecnologias de tela são parecidas os dois com telas AMOLED só que a diferença é que a tela do S23 é Full HD Plus e do Xiaomi é Quad HD e mais a diferença do tamanho, porque a tela do Samsung é de 6.4 polegadas e do Xiaomi é de 6.67 polegadas então além da tela do Xiaomi ser um pouco maior, ela ainda não tem bordas agora a tela do S23 tem algumas bordinhas aqui em volta mas como eu faço esses vídeos testando e usando os celulares no meu dia a dia eu confesso pra vocês que essas bordinhas são mais questão de estética mesmo 10 minutinhos que você tá mexendo no seu celular você já se acostuma com essas bordas e já nem enxerga elas mais sem contar que são bordas grandes mas mesmo assim não interferem em nada você continua com uma telona bem grande então borda não vai ser o motivo, né? Bom, as duas telas são AMOLEDs como eu falei pra vocês, essa tecnologia é a melhor que você pode comprar em 2024 porque o S24 Ultra ou o Xiaomi 14 Pro que são os tops de linha de cada marca tem a tela AMOLED, né? Funciona do mesmo jeito que essas duas telas então essas são as melhores opções e quando falamos de velocidade e fluidez as duas telas também tem a mesma velocidade inclusive a gente tem que dar mais atenção sobre a taxa de atualização da tela você sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização da tela mais rápido e mais fluido é o meu celular existe tela de 60, de 90, de 120 Hz e por aí vai os nossos dois celulares tem telas de 120 Hz que já são considerado telas gamers extremamente fluídas e rápidas tanto pra gente mexer no dia a dia e principalmente na hora da gente jogar aquela partida então as telas estão bem páreos a única coisa que vai mudar é o tamanho e que a tela do Poco X6 Pro ela é Quad HD então os gráficos vão ser um pouquinho mais evoluídos do que a tela Full HD Plus porém não é uma super diferença assim que vai fazer a gente escolher um ou outro então a gente vai fazer o seguinte vamos fechar todos os aplicativos que estão abertos nos dois tudo fechadinho e agora nós vamos abrir o Call of Duty que é um jogo bem pesadão eu sei que eles dois são extremamente potentes e a gente não precisa fazer nenhum teste de potência pra ver se vai rodar mas é só pra gente sentir essa diferença eu não vou cortar, não vou acelerar vamos ver qual que vai abrir primeiro o Poco X6 já abriu aqui opções pra mim estar configurando qual é a conta que eu vou jogar o S23 já tá um pouquinho pra trás mas eu acredito que os dois vai abrir mais ou menos junto porque eles são extremamente rápidos ó, o Poco X6 abriu antes agora o S23 ficou aí encontrando a partida é uma diferencinha aí de milésimos de um pra outro mas o Poco X6 não tem como, né? ele se sai na frente ele é um celular mais rápido sim e a gente entrando aqui nas nossas configurações a gente consegue perceber que no Poco X6 Pro a gente joga além da gente jogar com tudo no máximo ainda a gente tem uma opção ultra em taxa de quadros agora no S23 cadê? ó, no S23 a gente não consegue jogar com tudo no máximo e nós não temos a opção ultra em taxa de quadros então a gente já consegue perceber aí que existe uma diferencinha entre os dois aí na questão de hardware mas vamos abrir aqui a partida pra gente entender qual é essa diferença já abriu aqui a partida do meu S23 e o processador que a gente tem aqui é da própria Samsung o Exxon 2200 é um super processador sim, ele roda todos os aplicativos e jogos não temos problema com superaquecimento só que quando falamos de custo-benefício na faixa de dois mil e pouco ele não é um custo-benefício tão gigantesco assim apesar de rodar todos os jogos com uma qualidade bem alta ele não é a melhor opção obviamente, né? principalmente pela questão do seu preço por quê? o Poco X6 Pro é duzentão mais barato e ele vem com o Dimensity 8300 Ultra que é um processador muito mais potente do que o processador da Exxon 2200 é bem mais potente, né? e ainda por cima é mais barato além de já vir com 12 de memória RAM que também é uma super vantagem pra você entender o tamanho da diferença entre as duas potências de processador existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark que a gente instala no nosso celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números quanto mais alta a pontuação mais potência tem o meu processador pra você ter uma ideia vamos tirar como base o iPhone 15 que é um celular de 8 mil reais ele bate no AnTuTu 1 milhão e 400 mil pontos o Poco X6 custando aí mais ou menos uns 2 mil e 400 reais ele bate 1 milhão e 350 mil pontos então ele se iguala a um celular de 8 mil reais já o S23 tá batendo 1 milhão e 100 mil pontos que já é uma pontuação bem alta sim só que o Poco X6 ainda é bem melhor e não só melhor do que o S23 mas melhor a todos, né? comparando com todos os smartphones até chegar aí na potência do iPhone 15 vou deixar os links aí na descrição caso você já tenha se interessado e não é só isso que importa a gente também quer câmeras boas pra 2024 e eu confesso que os dois tem um conjunto de câmeras bem elaborado mas vamos lá tirar limpo aí qual é o melhor a câmera padrão do S23 ela é de 50 megapixels e do Poco X6 Pro é de 64 bom, câmeras é um assunto particular de cada um tem gente que prefere fotos mais saturadas outros preferem fotos mais esbranquiçadas então depende muito porque nós temos duas câmeras com fotos bem nítidas e boas, né? a gente tem lente grande-orgular também nos dois uma grande-orgular mais macro de 13 no S23 e uma grande-orgular de 8 no Xiaomi e nós temos mais uma no Xiaomi que é uma macro de 2 no S23 nós temos uma lente telefoto mais retrato de 8 a câmera de selfie é de 16 megapixels no Xiaomi e de 10.8 megapixels no nosso Samsung e aí, o que você achou através dessas fotos desses vídeos que a gente fez? comenta aí que eu quero saber a sua opinião como eu falei pra vocês, câmeras é um assunto particular mas eu acho que os dois, né? eu acredito que os dois estejam mais ou menos aí no mesmo patamar de qualidade de fotos também agora quando falamos de bateria o Xiaomi tem aí algumas horas a mais vindo com 5.000 mAh e o nosso S23 com 4.500 mAh então o Xiaomi tem algumas horinhas a mais umas 7 horas mais ou menos a mais do que o Samsung ah, e não é só isso já que entramos nesse detalhe aí sobre bateria o nosso Poco X6 Pro já vem na caixa com carregador e com cabo e o carregador dele é de 67 watts de potência basicamente ele carrega 3 vezes mais rápido do que o S23 FE basicamente em, vai, de 0 a 100% em 30 minutos de 0 a 50% em 15 minutos então é muita velocidade, é muita potência tanto que esse carregador que vem na caixa com o Poco X6 você já consegue colocar para carregar até mesmo um notebook se for USB-C, entendeu? então é bastante potência mesmo que nós temos nesse carregador além disso vem com capinha, película já aplicada então tem alguns pontos importantes que a gente tem que falar já o S23 não vem com nada disso aí na nossa caixa depois desse vídeo inteiro a gente consegue entender que o Poco X6 Pro ele não só é melhor em tela por ter já uma tela Quad HD por estar na última atualização com o HyperOS também estando com um conjunto de câmera sensacional uma potência de processador bem maior do que o S23 bateria maior ele realmente é mais completo a única coisa que o S23 ganha do Poco X6 Pro é na questão do IP68 que nós não temos aqui mas é apenas isso comenta aí o que você acha eu espero ter te ajudado a tirar todas as suas dúvidas não esquece que o link mais barato está aí na descrição deixa o like, se inscreve aí e até a próxima